Essa descontraída, especialmente porque, após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. Torna-se, dessa maneira, mais difícil manter um clima de absoluta vigilância. Com frequência, os Espíritos nos demonstram, depois, no decorrer dos trabalhos, que se achavam presentes à conversação prévia. Sempre que a conversa descamba para assuntos menos nobres, eles fazem uma advertência amiga, pedindo que fiquemos nos temas de caráter doutrinário ou, pelo menos, em conversa neutra. Quer isto dizer que são proscritos dessas conversações prévias, por motivos mais que óbvios, os comentários sobre o crime da semana, sobre o último casamento do astro da novela, a piada do dia, ou a derrota do nosso time de futebol. Em lugar desses assuntos, que deixaremos para as frívolas reuniões sociais, a temática pode perfeitamente girar em torno de questões doutrinárias. Uma boa sugestão é a de recapitular a semana, naquilo que pode contribuir para ajudar o desenvolvimento do trabalho. Frequentemente, os médiums e outros participantes têm sonhos, recebem intuições ou pequenos avisos e conselhos de espíritos amigos, ou têm a relatar contatos mantidos, em desdobramento, com mentores do grupo ou com os companheiros que estão sendo tratados ou que ainda virão a manifestar-se. Essa técnica se desenvolve com o tempo. Depois que todos os componentes do grupo forem alertados para suas possibilidades e vantagens, passam a observar com maior atenção os acontecimentos e anotar sonhos, intuições e recados do mundo espiritual. É evidente que esse material deve ser examinado e criticado com extremo cuidado, para que o grupo não se embrenhe pela fantasia. A experiência do pequeno grupo do qual faço parte tem sido bastante positiva neste particular. De modo geral, os sonhos, que são verdadeiros desdobramentos, trazem informações valiosas, que os espíritos em tratamento posteriormente confirmam, no decorrer do diálogo mantido com o doutrinador. Geralmente, esses contatos são preliminares ao trabalho, iniciado no mundo espiritual, antes que a manifestação se torne ostensiva no grupo mediúnico. O tema é tratado mais amplamente em outro ponto deste livro. Minutos antes de iniciar a sessão, todos se dirigirão, em silêncio, ao cômodo destinado aos trabalhos, e se sentarão em torno da mesa. Cessaram, a essa altura, todas as conversas. Aquietam-se as mentes, tranquilizam-se os corações, desligam-se das preocupações do dia, relaxam os músculos, e todos se predispõem ao trabalho. A essa altura, a sala já está preparada pelos responsáveis espirituais. No grupo do qual faço parte, um dos médiums viu, mais tarde, depois de recolhido ao leito, em retrospecto, toda a sessão, desde o preparo da sala. Neste caso, o cômodo destinado às reuniões fica completamente isolado do corpo da casa, tendo acesso apenas por uma passagem externa. Cerca de duas horas antes, a sala está preparada fisicamente para reunião, mesa e cadeiras em posição, a água destinada à fluidificação, os livros que contêm os textos destinados à leitura, material para eventual psicografia, papel, lápis, canetas esferográficas, o caderno de preces, o gravador com a fita já também em posição para captar a mensagem final dos mentores do grupo, uma pequena luz indireta, preferentemente de cor, pois a luz branca é prejudicial a certos fenômenos mediúnicos. Sugere-se a cor vermelha. Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium, em retrospecto, inspecionam o cômodo, dando voltas em torno da mesa e providenciando para que fossem estabelecidas certas ligações com o plano superior, através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam às cadeiras de cada membro. Esta é a razão pela qual cada um deve ter seu lugar fixo em torno da mesa, uma vez que os dispositivos ligados às cadeiras se destinam a facilitar o trabalho, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como as condições do espírito que será trazido para tratamento. Outra recomendação, que parece útil, a esta altura, ainda com relação à distribuição do pessoal em torno da mesa, sempre que possível, o dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médiums e não face a face. Este conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que duas ou mais pessoas, que vão debater um assunto, não devem defrontar-se, para não exacerbar o antagonismo. A razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil, a qualquer um de nós, alcançar o entendimento com uma pessoa ao nosso lado, do que se ela estiver exatamente diante de nós. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios em que enfrentávamos nossos adversários em lutas pela sobrevivência. No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com o espírito em estado de confusão e desespero, que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa apenasmente a aceitar. Se opomos, a sua agressividade, a nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. Antes de prosseguir, façamos uma revisão geral na sala. Os móveis estão na posição certa e os lugares predeterminados. Todos devem ocupar os assentos em silêncio, sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Se há trabalhos de psicografia, o material correspondente deve achar-se sobre a mesa, papel em folhas soltas, vários lápis apontados e esferográficas, num copo ou outro recipiente apropriado. Se os trabalhos forem mistos, ou seja, de psicografia e incorporação, convém que o material não fique ao alcance dos médiums de incorporação, pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão. Se a psicografia, quem ficar ao lado do médium deve estar preparado para remover as folhas, à medida que são escritas. O caderno de preces destina-se a receber o nome dos encarnados e desencarnados para os quais desejamos solicitar ajuda espiritual. Os nomes devem ser escritos antes de começar a sessão, sempre em silêncio, sem comentários. Pode ser adotado o processo de indicar com um pequeno sinal, em forma de cruz, os nomes das pessoas desencarnadas. Na hora da prece, serão mentalizados pelos interessados. Lá está, igualmente, sobre a mesa, o livro que contém o material de leitura preparatória, geralmente uma obra mediúnica assinada por Emmanuel, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva Traço, ou por outro autor da preferência do grupo. A água destinada a ser fluidificada deve estar num jarro de vidro, juntamente com pequenos copos, de preferência ao lado da mesa, para que, num movimento mais violento, não sejam atirados ao chão. Não convém que a água esteja gelada, um amigo espiritual nos disse, certa vez, que a água à temperatura normal do ambiente se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Quanto ao gravador de som, deve estar pronto para entrar em ação com o mínimo de operações e ruídos, a fita em posição, microfone já anteriormente testado, de preferência posto sobre um móvel ao lado da mesa principal. Se emitir luz intensa de algum visor, este deve ser coberto com um objeto opaco. No momento oportuno, bastará dar a partida. É conveniente, ao testá-lo, gravar a data da sessão. No grupo que frequentamos, o gravador é reservado para mensagem final, usualmente transmitida depois do atendimento dos companheiros necessitados. Essas mensagens, acumuladas ao longo do tempo, constituirão um precioso repositório de ensinamentos e de experiência no trato com os problemas do mundo espiritual, e devem ser preservadas para referência futura. Todos se encontram, assim, apostos. As sugestões oferecidas a seguir não são, obviamente, mandamentais, pois cada grupo acaba por encontrar a sua dinâmica própria, dentro do roteiro mais ou menos comum a esse tipo de trabalho. Proporemos, aqui, um roteiro típico, que pode, evidentemente, sofrer variações, a critério de cada grupo. Depois de todos acomodados em silêncio, é feita a leitura do texto do dia, geralmente, em sequência, ou seja, um para cada sessão. A data da sessão deverá ser anotada ao pé da página, alguns grupos costumam comentar o texto lido, tais comentários não devem ser muito longos, nem elaborados, nem guardar tom oratório, serão singelos e sem retórica bombástica. Em seguida, a luz mais intensa é apagada, restando apenas a lâmpada mais fraca, que fornece iluminação discreta, de preferência em cor suave, indireta, apenas suficiente para se distinguir o ambiente, as pessoas e os objetos. Convém retirar, neste momento, os objetos que se encontrem sobre a mesa, pelas razões já apresentadas. É feita a prece, que também não deve ser longa, nem decorada, ou em tom de discurso, uma rogativa simples, na qual se solicite a proteção para os trabalhos, a colaboração dos amigos espirituais, a inspiração e a predisposição para receber os companheiros aflitos com amor, tolerância e compreensão. Fim da prece, todos ficam recolhidos, em silêncio, concentrados, atentos, mas em estado de tranquilidade e relaxamento muscular. Em alguns grupos, o dirigente encarnado dos trabalhos, ou o mentor espiritual, costuma designar previamente os médiums que irão atuar, fixando-lhes até o número de espíritos que deverão atender, bem como os médiums que não deverão dar passividade a nenhum manifestante. Embora se trate de uma posição respeitável e bem-intencionada, com o propósito aparente de disciplinar as atividades do grupo, não é recomendável o procedimento. Procurarei apresentar as razões. A designação prévia do médium pode criar neste uma expectativa, e até certa ansiedade, que o leve a forçar uma comunicação, e até mesmo levá-lo ao fenômeno do animismo, se não estiver bem preparado para sua tarefa e habituado ao exercício da mediunidade vigilante. Não convém correr esse risco, pois nem todos os grupos estariam preparados para identificar a dificuldade e corrigi-la. Por outro lado, não conhecemos, com precisão, o planejamento realizado no mundo espiritual. É bem possível que convém encaminhar primeiro determinado espírito, por determinado médium, e se, por desconhecimento, designarmos outro médium, altera-se a sequência do trabalho programado, o que acarretará adaptações de última hora, que vão sobrecarregar os companheiros desencarnados. É que os espíritos a serem tratados encontram-se ali, no ambiente, e muitas vezes, depois de presenciarem um atendimento particularmente dramático ou tocante, o próximo companheiro já vem predisposto e mais receptivo à doutrinação. Os mentores do grupo conhecem bem esse mecanismo e sabem melhor como dispor as manifestações. Há crescer ainda uma observação? Acreditam alguns que esse processo de designar cada médium, de uma vez, evita que todos sejam tomados ao mesmo tempo e se criei balbúrdia prejudicial ao trabalho. Na minha experiência pessoal, nunca encontrei essa dificuldade. É frequente verificarmos que outros médiums já se acham ligados aos próximos manifestantes, mas, num grupo bem ajustado, os mentores terão recursos suficientes para contê-los, até que chegue a vez de falarem. Em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médiums, que irão atuar ou não, devem ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo, que não têm necessidade de anunciar-nos previamente o plano de trabalho da noite, para que ele se desenrole harmoniosamente. Pelo contrário, quanto menos interferirmos, melhor. É excusado dizer que a sessão deve ter hora prefixada para começar e para terminar. Os companheiros necessitados devem ser atendidos rigorosamente dentro do horário a eles destinado. E hipótese alguma deve permitir-se que, por iniciativa dos manifestantes, ou não, seja ultrapassada a hora. Certa vez, tivemos a esse respeito uma lição preciosa. Percebendo que a hora se esgotava, o espírito manifestante, muito ardilosamente, começou a manobrar para ganhar tempo. Quando o dirigente lhe disse que precisava partir, ele apelou para a boa educação. Você está me mandando embora. E com essas e outras, o diálogo ainda se alongou por alguns minutos. Terminado o atendimento, um dos orientadores recomendou-nos, em termos inequívocos, que evitássemos a repetição do ocorrido. Explicou que o trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança, composta de obreiros do lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis os aguardam a lures, e o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos turbulentos, sabendo disso, procuram demorar-se, para provocar distúrbios e levar o pânico ao grupo, o que seria desastroso. A lição é importante. Terminado o atendimento, enquanto se aguarda a palavra final dos mentores, há uma pausa, que deve ser usada para uma pequena prece, que ajuda a repor o ambiente em termos mais calmos, depois das várias manifestações de companheiros aflitos, às vezes barulhentes e indignadas. Concluída a mensagem final, que, como vimos, convém gravar, para futura referência e estudo, os trabalhos são encerrados com uma prece. É hora dos comentários finais. Há sempre o que comentar, após uma sessão mediúnica. É preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina, para que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os espíritos atendidos ainda permanecem, por algum tempo, no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito, em total dissonância com as palavras de amor fraterno que há pouco foram ditas, pelo dirigente, durante a doutrinação. Os manifestantes, no estado de confusão mental em que se encontram, tudo fazem para permanecer como estão. Embora inconscientemente desejem ser convencidos da verdade, lutam desesperadamente para continuar a crer ou a descreer naquilo que lhes parece indicado. Se percebem que toda aquela atitude de respeito, recolhimento e carinho é insincera, dificilmente poderão ser ajudados de outra vez. Por isso, dizia que os comentários devem ser disciplinados. O dirigente deve perguntar pela experiência de cada um. Os médiums videntes sempre têm algo a dizer, pois percebem a presença desta ou daquela entidade, ou têm acesso a fenômenos que usualmente interessam ao bom andamento dos trabalhos ou trazem indicações a serem utilizadas na sessão seguinte. Se o dirigente não dispõe do recurso da vidência, os médiums videntes do grupo devem ajudá-lo discretamente, com o mínimo de interferência, durante os trabalhos. O mesmo se aplica aos médiums clareaudientes. Os comentários finais não devem prolongar-se por muito tempo. Geralmente, ao terminar a sessão, é tarde da noite, e os componentes do grupo, especialmente os que moram longe, precisam retirar-se, pois o trabalho os espera pela manhã do dia seguinte, com as suas lutas e canseiras. Mesmo que a sessão tenha terminado, o comportamento de todos, ainda no recinto, deve ser discreto, sem elevar demasiadamente a voz, sem gargalhadas e estrepitosas, embora estejam todos, usualmente, felizes e bem-humorados, por mais uma noite de trabalho redentor. Antes de se retirarem, em ordem e discretamente, é distribuída a água. É preciso, porém, observar que o trabalho dos componentes de um grupo mediúnico não termina com o encerramento da sessão. Mesmo durante o espaço de tempo que vai de uma reunião à próxima, de certa forma todos estão envolvidos nas tarefas. Inúmeras vezes, os espíritos em tratamento nos dizem claramente que nos seguiram em nossa atividade normal. Desejam testar a boa vontade, avaliar a sinceridade, ajuizar-se do comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médium pelo qual se manifestaram e do dirigente que se incumbiu de doutriná-los. É preciso que se tenham cuidado para não pregar uma coisa e fazer outra inteiramente diversa. Por outro lado, aqueles companheiros particularmente enfurecidos tentarão, no desespero inconsciente em que se acham, envolver-nos com seus artifícios. Se, no decorrer da semana, oferecemos brechas causadas por impulsos de cólera, de maledicência, de intolerância, de invigilância, enfim, estaremos admitindo, na intimidade do ser, emanações negativas que os companheiros infelizes estão sempre prontos emitir contra nós, na esperança de nos neutralizar, para que possam continuar no livre exercício de suas paixões e desvarios. Todo cuidado é pouco. Nos momentos em que sentirmos que vamos fraquejar, recomendar-se uma parada para pensar em uma pequena prece, qualquer que seja o local onde nos encontremos. Os irmãos desesperados certamente nos cobrarão, no próximo encontro, as fraquezas que conseguiram identificar em nós. É claro que não nos podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos, assim, preparados para uma interpelação, pois eles o farão, certamente. Certo espírito, em grande estado de agitação, desencarnação recente, em circunstâncias trágicas, me pediu que falasse com sua mãe, que eu conhecia. Embora eu não o tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora, o espírito me cobrou. Logo na sessão seguinte, você não falou com a minha mãe. Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela, e não podia, evidentemente, falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Outro me disse, ao cabo de uma semana particularmente angustiosa para mim, em virtude de terrível pressão de problemas humanos, que nada tinham a ver com o trabalho mediúnico. Esta semana eu quase te peguei. Ainda te pego. É oportuno colocar, aqui, um argumento muito válido, em favor da continuidade dos trabalhos e da assiduidade dos médiums. Como não ignoram, aqueles que cuidam desses problemas, os mentores espirituais escolhem, para cada manifestante, o médium que lhe seja mais indicado pelas características da mediunidade ou pela natureza do trabalho a ser realizado. Feita a ligação, o espírito, ao voltar, nas vezes subsequentes, virá usualmente pelo mesmo médium. Se o médium falta, o trabalho junto ao sofredor fica como que em expectativa, suspenso, aguardando a próxima oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes e justificados, a assiduidade dos médiums e a continuidade do trabalho são vitais ao seu bom rendimento. Ainda uma sugestão. É sempre útil que alguém se incumba de anotar, num caderno, um resumo do trabalho realizado em cada reunião. Isto não é, porém, uma ata, a não ser que a sessão seja de pesquisa. Quando se trata de tarefa de desobsessão, não é preciso ir a esses rigores. A prática de reproduzir sumariamente os principais aspectos de cada manifestação se revelou sempre de grande alcance, não apenas na condução dos trabalhos, mas também, para o aprendizado constante que representam as tarefas mediúnicas. A notícia data e, querendo, o número de ordem da sessão, para referência. Descreva-se cada manifestação e faça-se um resumo do diálogo mantido com o espírito. Se a comunicação final for gravada, basta uma referência identificadora. Essa tarefa deve caber, de preferência, ao dirigente ou a alguma pessoa que se mantenha lúcida, sem trance mediúnico, durante toda a sessão. Sugere-se, como modelo, a série de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, Sob o título Trabalhos do Grupo Ismael, preparados com extremo cuidado e competência pelo Dr. Guilom Ribeiro. Lamentavelmente, esses livros se acham, hoje, esgotados, mas bibliotecas especializadas dispõem de exemplares, para consulta. Segunda parte. As Pessoas. Os Encarnados. O trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, num intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita, A ocupação que toma 24 horas por dia, muito do que conseguimos obter, em hora e meia ou duas horas de sessão, depende de inúmeras tarefas preparatórias, desenvolvidas em desdobramento, durante a noite, e complementadas posteriormente. Além do mais, não podemos esquecermos de que os Espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir, do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes, nos cinemas. Nosso procedimento é minuciosamente analisado, com espírito crítico, e, quase sempre, impiedosamente, pelos companheiros invisíveis que, ainda desarmonizados, procuram, por todos os meios, descobrir os nossos pontos fracos, para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos, e que, no entanto, nos arvoramos em santarrões de fachada, durante as duas horas da sessão. Por isso, o procedimento diário precisa ser correto, mas não apenas por isso. É que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos, como dizia tão bem o sensitivo americano Edgar Cayce. E isto, que era apenas uma afirmativa de caráter teórico, está hoje perfeitamente documentada através da câmera de Kirlian, que capta na chapa fotográfica o espetáculo colorido e movimentado que se desdobra na hora dos seres vivos. Ainda não estamos, ao escrever esta página, em condições de conferir cientificamente e documentadamente as observações dos videntes do passado, quanto à interpretação dos fenômenos luminosos produzidos na aura, ou na região perispiritual do ser. Lá chegaremos, não obstante, e haveremos de nos certificar de que a aura do ser pacificado difere muito, em forma, cor e movimento, da que circunda a pessoa desequilibrada, colérica, ciumenta, sensual, agressiva. Cada atitude mental imprime a aura suas características, da mesma forma que a graduação espiritual é facilmente identificável pela aparência visual do espírito desencarnado. Um amigo meu, e com frade muito inteligente, certa vez escandalizou seus ouvintes, numa palestra pública, declarando que tinha medo de morrer. Ao terminar sua exposição, a palavra foi franqueada, para perguntas e comentários, e um senhor idoso, no auditório, declarou seu espanto, ao verificar que um espírito esclarecido, como ele, tivesse medo de desencarnar. O amigo confirmou e justificou. Meu caro confrade, a gente, aqui, na carne, vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse atrás de uma espessa máscara. Do lado de lá, isto é impossível, mostramos-nos em toda a nudez da nossa imperfeição. É claro, pois, que aquele que resolver dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convencionou chamar de desobsessão, precisa convencer-se de que deve estar em permanente vigilância consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz. Principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior, que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fogão de extração maior. Não quer isto dizer que temos de nos transformar em santos da noite para o dia, mas significa que devemos policiar-nos constantemente. Não vamos deixar de ter as nossas falhas, mas estaremos sempre prontos a divertir-nos interiormente a reajustar a mente que, com a maior facilidade, pode levar-nos a escorregões de imprevisíveis consequências. Exemplos A muitos, o envolvimento numa conversa maledicente, o distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente, na rua, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor ou de revolta, em relação ao chefe ou companheiro de trabalho, ou de inveja, com relação a alguém que se destacou por qualquer motivo, a leitura de livro pornográfico, a assistência a um filme pernicioso. Há milhões de motivos, diante de nós, a cada momento, pois vivemos num mundo transviado, exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera. Toda atenção é pouca. A vigilância dispara ao sinal de alarme, a prece, a defesa e a correção. Ninguém precisa chegar, porém, aos extremos do misticismo, a ponto de viver rezando pelos cantos, de olhos baixos pela rua, temendo o contágio com os pecadores. Também somos pecadores, no sentido de que todos trazemos feridas não cicatrizadas, de falhas clamorosas, no passado mais distante e no passado recente. Por outro lado, a providência divina vale-se precisamente dos imperfeitos para ajudar os mais imperfeitos. Quem poderia alcançar estes, se não aqueles que ainda estão a caminho com eles? A distância entre nós e os que já se redimiram é tão grande, em termos vibratórios, para usar uma palavra mais ou menos aceita, que dificilmente conseguem eles alcançar-nos, para um trabalho direto, junto ao nosso espírito. O mesmo princípio opera, aliás, nos fenômenos de efeito físico. A doutrina explica-nos que tais fenômenos são usualmente realizados por espíritos de condição vibratória compatível com a nossa. Os espíritos elevados não participam diretamente de tarefas desta natureza, embora supervisionem cuidadosamente, como se vê em André Luiz. Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante, também imperfeito. Não há como fugir de ninguém e isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mas elas imperfeições. O que enxerga um pouco mais, ajuda o cego, mas, talvez, este disponha de pernas para caminhar e pode, assim, amparar o coxo. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo. Este, um dia, no futuro, voltará a falar, para ensinar e construir. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais, e a diferença evolutiva entre nós, aqui na Terra, não é lá a grande coisa. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e um parar os outros, ou, na linguagem evangélica, amar-nos uns aos outros. Não é difícil. E é necessário. E como? Daí a recomendação da vigilância. Não é que tenhamos que nos isolar, numa redoma ou numa couraça, para nos defender dos párias, que nos cercam por toda parte. Será que ainda não descobrimos que somos párias também? A vigilância é para que fiquemos apenas com os males que nos afligem intimamente, e façamos um esforço muito grande para nos livrarmos deles. Aí de nós, porém, se, as deficiências que carregamos, somarmos as que recebermos por contágio espiritual. Isto se dará, certamente, se, em vez de cuidarmos, por exemplo, de aniquilar a nossa arrogância, passarmos a imitar a vareza do irmão que segue ao nosso lado, ou a irresponsabilidade de outro, ou o egoísmo de um terceiro. É nesse sentido que deve funcionar o mecanismo de advertência. Já bastam as nossas mazelas. Para que captar outras que infelicitam os companheiros de jornada? Estas recomendações e sugestões nada atende puramente teórico ou acadêmico. São essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Os espíritos trazidos às reuniões, para tratamento, apresentam-se hostis, agressivos, irônicos. Que não se cometa, a respeito deles, a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Com frequência enorme são inteligentes, e mais bem informados do que nós, encarnados. Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa, para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva. E essa defesa, geralmente, consiste em atacar aqueles que interferem com seus planos. Cuidado, pois, sem lugar de vigilância e prece, lhes oferecemos o flanco desguarnecido, sintonizamos-nos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Tá aí a advertência de que o trabalho mediúnico, nesse campo especializado, é tarefa para todas as horas do dia e da noite. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, escreve André Luiz Trasso, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna, desde cedo. Resguardarem-se todos na prece, na vigilância. Fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza. Beleza. Alimentação sóbria, leve. Não custa muito, pelo menos nesse dia, abster-se de carne, e é necessário prescindir do álcool e do fumo. Sempre que possível, durante o dia ou nas horas que precedem a reunião, um pouco de repouso físico e mental, com relaxamento muscular e pacificação interior. Enfrentemos com disposição e coragem os empecilhos naturais que possam obstar o comparecimento à reunião, um mal-estar de última hora, por exemplo. Muitas vezes, principalmente no caso dos médiuns, já se trata de aproximação de espíritos angustiados, ou coléricos, que transmitem suas vibrações depressivas. É possível que, à hora da saída para a reunião, chegue uma visita inesperada, ou uma criança se põe a chorar, inexplicavelmente agitada ou inquieta. De outras vezes, chove ou faz muito frio, ou calor excessivo, e um pensamento de comodismo e preguiça no segredo a palavra de desânimo. Muitos obreiros promissores têm sido afastados de tarefas redentoras por pequeninos incidentes como estes, que se vão somando, até neutralizá-los de todo. Nem percebem que os companheiros da sombra souberam tirar bom partido dos acontecimentos, ou até mesmo os provocaram, como no caso do súbito mal-estar próprio ou de um membro da família. No dia seguinte, ou horas depois, o mal-estar terá passado, como por encanto, mas o trabalho das trevas já está feito. Um obreiro a menos na seara, pelo menos naquele dia. A grande vitória começa com as pequenas escaramuças. Cuidado, atenção, serenidade, firmeza. Quanto aos componentes encarnados do grupo, mais uma vez lembramos, é vital que os unam laços da mais sincera e descontraída afeição. O bom entendimento entre todos é condição indispensável, insubstituível, Se o grupo almeja tarefas mais nobres, não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas. Qualquer dissonância entre os componentes encarnados pode servir de instrumento de desagregação. Os espíritos desarmonizados sabem tirar partido de tais situações, pois esta é a sua especialidade. Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente para eles próprios, ao longo dos séculos, se não isto, atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. Nem sempre o fazem por maldade intrínseca. É com trema preciso entendê-los. Eles vivem num contexto que lhes parece tão natural, justificável e lógico, como de qualquer outro ser humano. Julgam-se com direito de fazerem o que fazem, e, por isso, não se detêm diante de nenhum escrúpulo ou temor. Se os componentes do grupo oferecerem condições de desentendimento, provocarão a desagregação impiedosamente, porque para eles isto é questão de vital importância, a fim de continuarem a agir na impunidade temporária em que se entrincheraram. Assim sendo, é melhor que um grupo com dimensões internas encerre suas atividades, pelo menos por algum tempo, até que se afastem os elementos dissonantes. Não se admite, num grupo responsável e empenhado em trabalho sério, qualquer desamonia interna, como disputa pelos diversos postos, dirigente, médium principal e outras infantilidades. O dirigente do grupo não é o que se senta a cabeceira da mesa e dá instruções, ele é apenas um companheiro, uma coordenador, um auxiliar, em suma, dos verdadeiros responsáveis pela tarefa global, que se acham no mundo espiritual. Qualquer sintoma de rivalidade entre médiums deve ser prontamente identificado e combatido. Ainda falaremos disso, mais adiante. Por ora, basta dizer, e nunca o diremos com ênfase bastante, que deve predominar entre os encarnados um clima de liberdade consciente, franqueza sem agressividade, lealdade sem submissão, autoridade sem prepotência, afeição sem preferências, e perfeita unidade de propósitos. No momento em que o desentendimento e a desafeição começam a medrar entre os encarnados, o grupo está em processo de desagregação. Isto implica dizer que os elementos perturbadores dessa harmonia interna devem ser prontamente identificados. O responsável pelo grupo, ou quem for para isso designado, deve procurar os desajustados para entendimento particular, reservado. Se não for possível reconduzi-los a uma atitude construtiva, não resta alternativa senão afastamento, pois o trabalho das equipes encarnada e desencarnada deve ser colocado acima das nossas posições pessoais. A decisão de afastar alguém não é fácil, e nem deve ser tomada precipitadamente por ouvir dizer, pois é uma ação de natureza grave. Não apenas o grupo se privará do seu concurso, qualquer que seja a sua posição, como ele próprio, sentindo-se como que expulso, quase um excomungado, poderá cair numa faixa de desânimo, quando não de revolta, que o desproteja espiritualmente e o precipita em imprevisíveis aflições. Não se trata de criar uma atmosfera inquisitorial de espionagem mútua, de desconfianças e rivalidades, ou rancores surdos, pois disso também se aproveitariam os irmãos desencarnados que precisam do nosso afeto e compreensão, mas os objetivos e finalidades do grupo devem ficar a salvo de nossas paixões. Se, para isso, for necessário afastar um ou outro companheiro, teremos que fazê-lo. Cumprir o desagradável mandato com amor, equilíbrio e serenidade, mas também com firmeza. Talvez o companheiro perturbador possa retornar à tarefa mais adiante, já regenerado, mas entre sacrificá-lo pessoalmente e sacrificar todo o programa, não há como hesitar. Este aspecto é aqui abordado com franqueza e sem temores, porque, embora não mencionado usualmente nas anotações sobre trabalho mediúnico, é uma das grandes e frequentes dificuldades ocorridas em inúmeros grupos. Precisamos estar preparados para ela porque, mais cedo ou mais tarde, haveremos de encontrá-la. Atenção, porém, nada de processos inquisitoriais, repetimos. O bom senso e a prece serão sempre os melhores conselheiros, em situações como essa. Por outro lado, essas e outras decisões, isto é, todas aquelas que dizem respeito, por assim dizer, a gestão terrena do grupo, cabem aos encarnados. Os benfeitores espirituais, ligados à tarefa, dificilmente nos darão ordens para admitir este componente ou desligar aquele. Eles desejam que nós sejamos capazes de discernir e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. O que esperam de nós é um clima de harmonização, para que possam, em cada reunião, colocar diante de nós a tarefa que desejam que realizemos. É preciso que ofereçamos a eles aquele mínimo e de condição indispensável. Os médiuns O capítulo 32, de O Livro dos Médiuns, intitula-se Vocabulário Espírita, e sugere a seguinte definição. Médiun, do latim médium, meio, intermediário. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Revelando o cuidado extraordinário poder de síntese que Kardec sempre demonstra, essa definição é um primor de clareza. Vemos, por ela, que o médium é uma pessoa, isto é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que nos afligem a todos e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós, ou talvez mais ainda, porque sua capacidade de sintonizar-se com os desencarnados o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Sabemos, por outro lado, do aprendizado espírita, que é mediunidade, longe de ser a marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, o indício de relitentes imperfeições. Representa, por certo, uma faculdade, uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médium fosse colocado à parte acima dos vis-mortais, como seres de eleição. É, antes, um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde, ou ferir-se mais uma vez, com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos, o médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade, para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom, que lhe é concedido em confiança, para uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado, no sentido de colocá-lo, na escala dos valores, acima dos seus companheiros desprovidos dessas faculdades. Quanto mais amplas e variadas as faculdades, mais exposto ficará o assédio dos companheiros invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo. De certa forma, isso é válido para todos nós, mas aqueles que dispõem de faculdades mediúnicas estão como se tivessem devassado o seu mundo interior a seres desconhecidos e invisíveis, que podem ser bons e amigos, como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos ou comparsas de crimes hediondos. Isso me fez lembrar um filme que vi há algum tempo. O jovem herói, pelo esforço de um trabalhador social compreensivo, que acreditava na capacidade evolutiva do ser humano, obteve liberdade condicional. Estivera há alguns anos na prisão, em virtude da prática de assaltos audaciosos, bem planejados e, naturalmente, muito rendosos financeiramente. Fora o líder de seu grupo, o cérebro da organização, o planejador eficiente e hábil que facilmente submeteu todos os demais à sua vontade. Ao sair da prisão, deseja esquecer o passado tenebroso, encontra o amor na pessoa de uma jovem, e dedica-se a trabalho humilde, de baixa remuneração, mas honesto. É nessa fase de reconstrução íntima e esforço regenerativo, que os antigos comparsas o encontram. Começa o cerco, o assédio, com propostas, ameaças, e a doce cantilena do êxito material. Tudo é tentado para afastá-lo do caminho da recuperação. Qualquer ardil serve, qualquer pressão, envolvimento ou oferta. Vale tudo. Seus ex-companheiros de crime desejam-no de volta ao grupo, aos prazeres, às loucuras, à irresponsabilidade. A semelhança com a situação do médium é impressionante. Seus comparsas não se conformam, e, das trevas onde se escondem, buscam incessantemente. Isso é particularmente agudo quando a mediunidade começa a desabrochar. Os primeiros manifestantes são, quase sempre, atormentados seres do mundo das dores, obsessores impiedosos, verdugos que não desejam deixar escapar a presa pelos portões do trabalho regenerador. Ou, então, são associados de outros tempos. que por muitos séculos planejaram e executaram juntos crimes inomináveis. O médium, mais do que aqueles que não dispõem da faculdade, é um ser em liberdade condicional. Cabe a ele provar que já é capaz de fazer bom uso dela. A tarefa não é fácil, porque, como todos nós, trazem-se o apelo do passado, as tomadas para o erro, as cicatrizes, mal curadas, de falhas dolorosas, o peso específico que o arrasta para baixo, tentando impedir que ele se escape, como um pequeno balão, para o azul infinito da libertação espiritual. Mais do que qualquer um de nós, ele precisa estar vigilante, atento, ligado a um bom grupo de trabalho, compulsando livros doutrinários de confiança, observando suas próprias faculdades, corrigindo, melhorando, modificando, eliminando, acrescentando. Nada de pânico, porém, o fato de ser-lhe uma pessoa dotada de antenas psíquicas, que o põem em relação com o mundo espiritual, quer ele deseje ou não, não quer dizer que ele esteja à mercê dos companheiros desvairados das sombras, a não ser que ele próprio deixe cair suas guardas. Ele contará sempre com a proteção carinhosa e atenta de seus guiás, daqueles que estão interessados no seu progresso espiritual. Procure manter um bom clima mental. Estude, leia, viva com simplicidade, vigie seus sentimentos, como qualquer um de nós. Participe da luta diária, enfrente os problemas da existência, profissionais, familiares, sociais, humanos, enfim. Não lhe faltarão recursos, assistência, informações e, acima de tudo, trabalho mediúnico, que é da essência mesma do seu compromisso. Não tema, mas não seja temerário. Não deixe de estudar suas faculdades, mas não se envaideça do que aprendeu nem dos recursos que conseguiu desenvolver. Na hora da tarefa, é um simples trabalhador, como qualquer outro, nem melhor, nem pior, nem inferior, nem superior. Os dirigentes de grupos devem combater sem tréguas o vedetismo de alguns médiuns. O bom combate, é claro, de que nos falava Paulo, sem rancores, sem humilhações, sem prepotência. É comum, nos grupos mediúnicos, dar-se destaque indevido ao médium que recebe, por exemplo, o orientador desencarnado, para as palavras de esclarecimento e as diretrizes gerais. O ideal seria que os orientadores se revezassem, utilizando-se dos demais médiuns, mas eles não estão interessados em preservar as nossas ridículas suscetibilidades e vaidades. Se o médium que os recebe sente-se envaidecido, trate de se corrigir, se os médiuns que não o recebem ficam enciumados, o problema é de cada um. A experiência com os espíritos ensina-nos que eles são compassivos, amorosos, pacientes, tolerantes e serenos, mas são também firmes e rigorosos, quando necessário. Isso está amplamente documentado na codificação, pois nem mesmo a Kardec deixaram eles de dizer o que era necessário dizer, às vezes até com inesperada severidade. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Pergunta Kardec, segundo o Livro dos Espíritos, questão 123. E eles respondem, como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher o que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. E o interlocutor era Allan Kardec? Por que razão ficarão com panos quentes conosco, meros aprendizes primários de uma verdade que transcende, em muitos aspectos, a nossa compreensão? Assim, não se espere que os benfeitores espirituais tomem precauções especiais para nos preservar o orgulho e a vaidade. Não cuidaremos, neste livro, da formação ou do desenvolvimento do médium. O assunto é demasiado complexo para um tratamento sumário e foja aos objetivos das nossas especulações aqui. Há obras que cuidam do problema, mas é preciso não se esquecer que o ponto de partida de qualquer trabalho, nesse sentido, é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É possível, no entanto, que as tarefas do grupo mediúnico venham, no decorrer do tempo, revelar a existência de outros médiums em potencial. Não é necessário, neste caso, colocar a pessoa em quarentena, nem desligá-la do grupo. Que ela se mantenha junto aos companheiros, na posição que sempre ocupou e aguarde a sua vez. Os benfeitores espirituais saberão como conduzir o labor necessário, fornecendo ocasionais indicações e instruções, até que a mediunidade nascente comece a desabrochar e possa ser utilizada. O dirigente humano acompanhará atentamente o trabalho, ajudando o companheiro, ou companheira, nas lides iniciais da sua empreitada. Os fenômenos começarão espaçados indecisos, rápidas vidências, clara audiência, talvez intuições, impulsos de dizer ou escrever algo. Quando estes pequenos fenômenos ocorrerem, o componente da equipe deve comunicar-se, tão logo lhe seja possível, com o dirigente, sem interromper os trabalhos em curso, a não ser por motivos imperiosos, de preferência, contudo, depois de encerrada a sessão. Nada de assodamento, de citações, de fantasias, de euforia, nem de temores. Num grupo bem orientado, todas as potencialidades serão devidamente estudadas e aproveitadas, quando possível e necessário. A mediunidade que melhor se presta aos trabalhos de desenvolvimento, desobsessão é a psicofonia, ou de incorporação. O diálogo com o desencarnado é da própria essência da tarefa, e dificilmente a palavra falada, direta e viva, poderia ser substituída, sem perda considerável da eficácia do processo. Em casos extremos, poderá ser utilizada a psicografia, o doutrinador falaria e o espírito responderia por escrito, mas a experiência revela que nada substitui a palavra falada, nesse tipo de trabalho. Com ela, sentimos com maior facilidade as reações que se processam no manifestante, sua personalidade, seus cacoetes, seu estado de irritação ou de serenidade, suas ironias, suas vacilações, sua sinceridade, suas emoções. Não quer isso dizer que o grupo deva reunir apenas médiums de incorporação. Os benfeitores espirituais terão melhores oportunidades de desenvolver suas tarefas por nosso intermédio, quando dispuserem de mais ampla variedade de faculdades, operando através da evidência de um, da clara audiência de outro, da intuição de um terceiro, ou até mesmo se utilizando, em trabalhos especiais que ainda discutiremos, da faculdade, que tem outros, de exteriorizar em ectoplasma, ou seja, da mediunidade de efeitos físicos. Tal variedade de faculdades é particularmente desejável quando o doutrinador não for dotado de mediunidade ostensiva, como vidência, ou audiência. Nesse caso, os médiums presentes serão, às vezes, incumbidos de auxiliarem com pequenas e discretas observações e recomendações recebidas dos benfeitores, enquanto ele se acha doutrinando. Isso deve ser feito com muita sutileza e de maneira breve e sumária. Como a psicofonia é a mediunidade mais indicada para esse tipo de tarefa, André Luiz nos oferece, no seu já citado Desobsessão, um valioso decálogo de recomendações e sugestões. Mesmo que o leitor disponha de um exemplar, parece que vale a pena reproduzir aqui o texto. André considera tais cuidados essenciais ao êxito e à segurança da atividade atribuída aos médiuns. É aconselhável, pois, aos médiuns psicofônicos. Desenvolvimento da autocrítica. Aceitação dos próprios erros, em trabalho mediúnico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas, que a sua aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Defesa permanente contra bajulações e elogios, com quanto saiba agradecer o estímulo e amizade de quantos lhe incentivem o coração ao cumprimento do dever. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhes procurem as faculdades, seja pelas impressões de sua presença, linguagem, reflúvios magnéticos, seja pela sua conduta geral. O uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. As pessoas que lidam com médiums, que trabalham junto deles, que desempenham, enfim, qualquer atividade em paralelo com eles, não devem esquecer-se de que esses companheiros de Seara são criaturas dotadas de certo grau de exaltação da sensibilidade. Ou, por outra, são médiums exatamente porque têm a sensibilidade mais aguda do que o comum dos homens e das mulheres. Em decorrência dessa particularidade que, no fundo, é da própria essência da mediunidade, são mais suscetíveis, mais sensíveis também à crítica, à atitude antifraterna, à palavra agressiva, à reprimenda, tanto quanto ao elogio e à bajulação, a que se refere André Luiz. É preciso, pois, atenção especial com os médiums, naquilo que diga a respeito à sua condição peculiar de sensibilidade. Tentaremos clarificar, tanto quanto possível, este assunto extremamente delicado e complexo. Evidentemente, o médium não deve e não pode ser endeusado, porque isso exporia, a ele ao grupo, a imprevisíveis e desastrosas consequências. Em breve, estaria recebendo mensagens diretas de Deus. Não vamos, porém, cair no outro extremo, de submeter o médium a um regime disciplinar inadequado, ditado pela prepotência e pela arbitrariedade, em nome da boa ordem dos trabalhos. Médium indisciplinado é uma coisa, médium inibido é outra. É preciso que o dirigente dos trabalhos tenha bom senso suficiente para distinguir até onde vai a disciplina, que precisa ser preservada, e onde começa o rigorismo ditatorial que leve o médium ao pânico ou à revolta. O médium não é nem a vedete do grupo, seu pontífice máximo, nem o escravo acorrentado aos caprichos dos desavisados que, em nome da disciplina e da ordem, impõem condições inaceitáveis ao exercício das faculdades mediúnicas. A mediunidade é um mecanismo extremamente delicado e suscetível, que deve ser tratado com atenção, cuidado e carinho. No grupo em que predominar legitima o sentimento de afeição, e compreensão entre os seus diversos componentes, dificilmente surgirão problemas dessa natureza, mas é preciso estar atento para que tais questões não venham a perturbar a tarefa. O dirigente deverá tratar o médium com todo carinho e atenção, procurando ajudá-lo na solução dos problemas que surgirem no exercício de sua faculdade, dando-lhe apoio e conselhos, onde e quando necessário. Deve ser-lhe grato pela sua contribuição ao grupo, sem, no entanto, distinguí-lo com nenhum favor especial. O médium equilibrado e disciplinado sabe que nada deve esperar de diferente, exclusivo ou extraordinário. É apenas um dos componentes do grupo, nada mais, e, como tal, credor da mesma estima e respeito devidos aos demais companheiros. E, também como os demais, merecedor de uma palavra de estímulo e gratidão, por uma tarefa particularmente difícil, exaustiva e bem realizada. Não custa, a quem de direito, uma expressão de agradecimento e uma palmada afetuosa no ombro, que deverá estimular sua responsabilidade e não sua vaidade. Há manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios perturbadores. Em casos assim, o médium não deve ser abandonado à sua sorte, com as dores e as canseiras resultantes. Se o dirigente não puder socorrê-lo com um passe restaurador, designe alguém no grupo para fazê-lo, mas diga-lhe uma breve palavra de carinho ou lhe faça um gesto de solidariedade, para que o médium não puder socorrê-lo.